O pessoal fala assim, ah, 7 de setembro, o Dom Pedro levantou a espada lá no Ipiranga e gritou independência ou morte e acabou, a gente veio independente. Não é bem assim. A nossa independência, no meu ponto de vista, começa em 1808 com a chegada da corte portuguesa no Brasil. A partir desse momento, eles vêm, o Napoleão está invadindo Portugal, e eles escapam do Napoleão e transferem a corte para o Brasil. Então, a administração desse império ultramarino português chega na colônia. Antes disso, o Brasil era uma verdadeira propriedade privada de Portugal. Você não podia ter entrada de estrangeiros no Brasil. Isso era proibido. O que é essa revolta do Porto? Esses comerciantes, essa burguesia, se revolta com o fato de Portugal estar à míngua, não tem quase dinheiro, circulando em Portugal, porque esses portugueses, o que eles faziam? Atravessavam. Eles pegavam os produtos, eles pegavam o que entrava no Brasil, muitas vezes era inglês, só que eles que comercializavam. E o que saía do Brasil era comercializado via eles à Inglaterra. Na hora que abre os portos diretamente para a Inglaterra, acaba o dinheiro que circulava lá em Portugal na mão desses burgueses. E aí, inverteu a situação. Os portugueses começam a sentir na pele que os brasileiros sentiram durante 300 anos. Você tem um personagem como Dom Pedro, que já era adepto a ideias liberais. E você tem a Leopoldina, que ela é totalmente criada dentro do absolutismo. Tem uma história trágica na família dela, que é a morte da tia-avó dela, morta na guilhotina. A tia-avó dela era a rainha marantulita da França. Você tem o absolutismo caindo em Portugal, com a Revolução do Porto em 1820. Você tem toda uma mudança de pensamento. E eles estão imersos nisso tudo. O Dom Pedro ainda está em outra. Ele está com medo que a Assembleia é constituinte portuguesa, se ele não fizer o que eles querem, tire ele da sucessão do trono de Portugal. E a Leopoldina tinha desencarnado de Portugal e estava mais afim mesmo de garantir um trono aqui no Brasil. Ela vai articulando por detrás das costas dele, até que finalmente ele considera continuar no Brasil, desde que ele possa nomear os seus próprios ministros. E isso vai acontecer quando? No 9 de janeiro, que é o dia do FICO. É o primeiro passo para descumprir completamente as ordens de Lisboa. Então demorou para chegar essa decisão do FICO, do Dom Pedro, em Lisboa. Quando isso chega lá, chega com uma bomba e tem toda uma discussão dentro do parlamento. É engraçado que até chegar a constituição que o Dom Pedro dá para Portugal, ninguém duvidava que ele era o herdeiro legítimo do pai, mesmo tendo proclamado independência do Brasil. Quando chega a constituição que ele deu em Portugal, que vê que a igreja perdeu poder, os nobres perderam poder, aí começa. Não, veja bem, eu acho que talvez ele não é o herdeiro. E aí começa esse questionamento que vai acabar levando o Dom Miguel ao poder. A Leopoldina, ela vem muito enganada, ela vem muito assim numa pegada romântica, né? Então ela achava que o Brasil era o paraíso, mas era quente, abafado e úmido. E ela não estava acostumada, ela estava acostumada a invernos rigorosos e verões a menos. Aqui ela chega, ela tem verões rigorosos e invernos quase inexistentes. Ela era uma naturalista, então ela amava as espécies, ela caçava e mandava empalhar e mandava para o pai na Europa. Então ela vai ser responsável por muitas coisas que vão depois ser colocadas no Museu Brasileiro em Viena, que não existe mais. O Dom Pedro, ele conheceu pouco Portugal, porque ele chegou aqui com oito anos de idade. Então ele viveu doze anos da vida, até 1822, ele tinha vivido doze anos aqui no Brasil contra sete e meio em Portugal. Então a referência dele maior era Brasil. Depois disso ele vai continuar, ele é muito mais brasileiro do que europeu. Isso a Leopoldina sente quando chega. A questão é a seguinte, eles são criados para isso, eles são criados para serem representantes da coroa. Então não tinha muito a gostei e não gostei. Você tem que ficar e acabou.